Olá, que bom ver você aqui. Muito prazer. Eu me chamo Ana Alice, sou professora de artesanato e vim trazer um trabalho belíssimo para você. Ok? Vem comigo. Olha o que eu vou te fazer. Ensinar esse anjinho. E você acredita? Com cheirinho, ele é de sabonete. Vamos lá então? Bom, então a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é como fazer essa massa. Eu vou mostrar para vocês esse sabonete que é comum de banho. Essa aqui, essa marca, eu trouxe porque é com esse que eu faço, que é o pomolive normal. Você vai pegar o ralinho primeiro e uma vasilhinha. O que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai ralar todo, todo, todo o sabonete. Ok? Fez isso, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Ó, e sempre com cheirinho. Tá bem raladinho. Esse é o primeiro passo. Nós vamos usar maizena, água, cola, uma bacinha, colher, para nós mexermos o nosso, a nossa massinha. Primeiro, o que nós vamos fazer? Pegue uma vasilhinha, em três, três colherzinhas de sopa de água, uma, duas e três. Três colheres de água, de sopa, tá? Vamos na maizena. Uma, duas e três. Bom, fez esse aqui, dá uma misturinha antes de nós colocarmos a cola. Pronto, não precisa de mexer muito. Vamos na cola? Abra-se a cola e vamos aqui. São três colheres. Uma, duas e três. Agora, misture bem misturadinho. Você vai ver que ela vai ficar meio difícil de mexer, mas é assim mesmo, tá? Então, vamos mexer. Bom, mexemos. Ficou esta água, tá certo? Vamos pegar o sabonete e vamos colocá-la toda na bacia. Ai, o cheirinho tá tão gostoso de sabonete. E vocês viram que eu já fiz um verde, um rosinha. Você vai fazer a cor que você preferir. Reserva o saquinho. O sabonete colocou e vamos colocar toda esta misturinha aqui dentro junto com o sabonete. Tá? Fizemos isso. O que nós vamos fazer? Nós vamos misturar tudo. Essa vai ser a nossa massa. Vamos misturar. Ela demora um pouquinho até pegar o concentro dela, né? E vamos fazer. Vai ficar bonitinha. Bom, depois dela ter ficado desse jeito, agora é mão na massa. Vamos lá. Esses aqui são os moldes e lembrando que os moldes, as medidas, vão estar todas junto com o vídeo. Vai aparecer tudo pra vocês. Ok? Bom, reserva a colher. Você vai pegar e vai juntar tudo na bacia. Ó. Juntou tudo na bacia. Deixa a bacia de lado. E agora vamos sujar as nossas mãos. Ai, essa hora é tão boa. Vamos lá. Você está vendo que a minha mão está toda com a misturinha aqui? Ó. O que que nós vamos fazer? Pegue a maisena. Joga um pouquinho na sua mão. Pode deixar cair aqui, porque nós vamos untar, né? E fazer tudo. Ó. Vocês já viram que eu fiz um passo a passo nas cabecinhas de boneca. Certo? Então, nós vamos vir aqui. Essa receita de um sabonete dá pra fazer dois a três anjinhos. Tá? Porque a massa, quando a gente fazer dois moldes e abrir, não pode ser grossa. Tá ok? Vamos pegar tudo aqui na mão. Essa da parte aqui, ela é um pouquinho demorada. Tá? Mas já, já, a nossa massa vai ficar belíssima. Aguarde. Mais um pouquinho. Unta. Ó. Ela vai ficar grudentinha na sua mão. E esse é sinal que a massa já está ficando maravilhosa. E que está dando certo. Passe um pouco aqui em cima. Eu untei aqui com maisena. Ó. Certo? Não precisa de pôr muito. Porque senão ela fica ruim de abrir. Fica meio durinha e o não, nós não queremos. Bom, fizemos isso. A gente deixa esparramadinho. Agora, eu vou pedir um tempinho pra vocês, porque eu tenho que lavar as minhas mãos. Antes de vocês, quando vocês estiverem com as mãos assim, uma coisa muito importante, vocês, no saquinho, coloquem a massa. Por quê? Porque como usou água, ela pode evaporar e pode secar. Então, deixe dentro do saquinho e vamos lavar as mãos pra próxima etapa. Voltamos, ó, e de mão limpas. Você sabe por quê? Porque agora vai ser outro processo e a gente fica pregando a mão, né? Então, agora, eu vou pegar minha massinha que eu deixei aqui antes de eu lavar as mãos. Coloquei no saquinho. Vamos tirar do saquinho pra vocês verem. Ó. Tá vendo? Ela já secou e não tá pegajosa. Tá? Então, como que nós vamos fazer? Essa aqui é a cabecinha. A cabecinha pode ser de porcelana ou de plástico. Elas chamam, creio eu, que é bina. Tá ok? E você as encontra em qualquer loja de artesanato ou armarinhos. Tá? Bom, então, quando a gente vai fazer, quando a gente vai fazer a massa, você pega um pedacinho. Guarda sempre no saquinho. Isso aqui é um ponto essencial que você não pode esquecer. Tá ok? Vamos untar mais um pouco. Reserva a cabecinha aqui do lado. Um rolo de macarrão. Esse daqui também é muito importante. Vamos abrir a massa? Nós vamos abrir a massa. Igual quando você vai fazer pãozinho? Vamos assim. A massa, você vai abrindo e não vai deixá-la tão grossa e nem tão fina também. Certo? Esse aqui é o ponto. Ó. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos fazer esse passo a passo. O que será esse daqui? Esse aqui é a veste do anjinho. Tá ok? Esse daqui, esse molde, não repara não. Esses meus moldes já estão bastante usados, né? Então, vamos depois, vocês vão ganhar os moldes direitinho, tá? Então, vamos lá. Você pega o seu molde, coloque aqui em cima da massinha. Você pode usar faca de pontinha. Você pode usar palito. E você, se você tiver, faz assim, tipo coisa de biscuit também, você pode usar as pecinhas de biscuit também, tá? Ou alguma coisa que tenha pontinha para você poder cortar. Tá ok? Então, vamos lá. Eu vou usar a faca para vocês verem como que fica fácil. E são coisas que vocês não precisam de comprar agora. Vocês podem usar o que tem em casa, tá? Faz em volta da pecinha do molde e corte. Tire o excesso e ela vai ficar desse jeito. Pegue esse pedacinho que você pegou, sempre no saquinho. Talvez seja assim um pouco chatinho, mas esse daqui é para você sempre conservar o seu, a sua massinha. Fez isso. Dá uma arrumadinha nas beiradinhas, tá? Você vai pegar agora. Você vai pegar agora a cola, vai pegar um pratinho, um potinho, o que você tiver em casa. Coloque um pouco de cola. Ó, põe um pouquinho de cola. Você pode pegar um pincelzinho, dedo, o que você achar melhor e mais fácil de você trabalhar, tá? Pegue a cabecinha e passe cola em volta dela toda. Nem muito e nem pouco, porque a massinha tem que colar no pescocinho, tá? Vamos lá. Ficou grande, você vem e corta um pedacinho dela aqui, ó. Ó. Junte aqui em cima com os dedinhos. Você já viram que a nossa mão já tá ficando belíssima de novo, mas agora também não tá pregando, né? Feito, ficou com essa abertura? Vem com essa cola e passe aqui, ó. Numa parte só. Venha com essa aqui de cima, dê uma apertadinha. Ó, apertou. E vem com um palito ou algo que você tenha e faça isso, ó. Ela vai colar. Olha que legal. E a costurinha vai desaparecer. Interessante, né? Ah, uma tesourinha também é bom, hein? Viu que ficou um pedacinho? Vem aqui e acerta. Ó. Vai arrumando, arrumando, arrumando. O nosso primeiro passo já está pronto. Não é legal? Bom, então vamos lá agora pra outra, pro outro molde. O nosso outro molde é este daqui. Nós vamos pra esse passo, tá ok? Vamos pro segundo passo. O nosso segundo passo é este moldezinho aqui. Ah, mas ele fugiu daqui. Onde será que vai estar? Onde será? Ah, achei! Bom, deixa ele reservado. A mesa não tem como ficar arrumada, certo? Vem aqui, pega mais um pedacinho de massa, junto com aqueles pedacinhos que ficaram, amassa novamente e vamos abrir de novo. Todo pedacinho, você guarda. Dá uma apertadinha na mão, pra ajudar a abrir. Unta só um pouquinho aqui em cima. E vamos lá novamente. Vamos abrir a nossa massinha. Por que que nós não podemos deixá-la grossa? Porque senão ela quebra muito, né? E fica difícil da gente trabalhar com ela. Tá ok? Bom, abri minha massa. Vamos arrumá-la aqui. E vamos... Ah, eu acho que tá meio grossinha ainda. Quando você pegar a massa, você vai ver a textura dela, tá? Põe o molde novamente em cima dela. Eu estou fazendo com a faquinha pra vocês verem, tá? Que não precisa de ficar tendo o trabalho de comprar e tudo, tá ok? O material que vocês tiverem em casa, vocês podem usar. Ó, corta em volta. Em volta. Tudinho. Certo? O que que nós fazemos novamente? Guardar a nossa massinha. E aqui está a capinha do nosso anjinho. Antes de pôr a cola, vamos verificar se vai dar tudo certinho. Então, você vem aqui atrás, mede e segura aqui. Ó. Deu tranquilo. Vamos retirar e vamos passar a cola aqui novamente. Quando eu passo a cola, ela não pode ficar pouca, tá? E nem uma exceção grande. Porque senão ela demora a colar. Venho aqui e coloco aqui novamente, ó. Segura. Aperta. Ó. O nosso anjinho tá indo. Modele com as mãos. Tranquilamente. Essa parte aqui, ela, agora, ela vai ficando pesadinha, tá? Mas vai modelando. Ó. Essa parte que nós fizemos é essa aqui. Certo? Bom, fizemos essa parte. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar e vai moldando do jeito que você quiser. Porque ela é a capinha. Agora, nós vamos fazer esse passo. Esse passo são os bracinhos que nós vamos fazer agora. Tá? Vamos lá pegar a nossa massinha. Ó. Sempre que você pegar um pedacinho, você aperta na mão. Por quê? Porque ela ajuda a abrir a massa aqui em cima, né? Pra não deixar tudo pro rolo fazer sozinha. Né? Com o meu bracinho, também fininho. Tá ok? Pronto. Você já pega e já faz os dois bracinhos. Tudo com a faquinha. Tudo. Já fiz um bracinho e vou cortar o outro. O gostoso de você fazer essas coisas é o cheirinho que fica de você fazer. Aí, te incentiva mais você fazer. Não é mesmo? Reserva seu molde. Pronto. Os bracinhos estão aqui. Então, é esse passo a passo. Nós fizemos ela aqui, a cabecinha. Você vai pegar aqui e vai pôr o dedo e vai dar uma tombadinha. Tá? Você vem aqui, você vai pegar a cola e vai colocar nas bordinhas dela. Não tem problema. Se ela sair pra fora a cola, nós vamos usá-la. Fez isto aqui. Emborcou. Você vai medir aqui e aqui pra deixar um espacinho bem bonitinho. Então, eu vou virar aqui pra mim e vou mostrar pra vocês. Ó, medi meu bracinho. Tá? Nem pra muito pra trás e nem muito pra frente, porque ainda tem muitos detalhezinhos. Fez isso. Nós vamos... Eu vou pegar essa espatulazinha aqui. Um pouquinho d'água. Vou colocar na vasilha. Tudo é com cola e água. Venha dos lados e nós vamos fazer esse embutido. Ó. Esse embutido. Pode passar a mão. Ficou de um lado desse jeito e olha como está. Agora nós vamos fazer novamente. E é muito gostoso esses anjinhos, porque eles servem pro Natal, primeira Eucaristia, aniversário de um aninho, que são as lembrancinhas de neném recém-nascido. O que você quiser, eu vou fazer. Ai, é tão gostoso, não é mesmo? Bom, fizemos o bracinho. Vamos lá pro outro bracinho. E tudo, vocês estão vendo, que é tudo embutidinho aqui em cima, ó. Vamos novamente? Dobre com o dedo. Passe a cola. Esses anjinhos você vai fazendo e depois você não quer parar mais de fazer. É que além de ser coloridos, é cheirosos. Vamos lá. Dobre. Vamos lá novamente. Vamos medir. E vamos pôr o bracinho. Vamos fazer o mesmo processo de que nós fizemos aqui, aquela hora. Ó. Amassar. Embutir. Tudo com suavidade e tranquilidade. Certo? Essa massinha, por que que eu estou falando pra fazer aos passos e pôr no saquinho? Porque como é sabonete e tudo a base d'água também, então ela pode quebrar a massinha. Tá? Então nós temos que fazer isso bem tranquilos. Vem aqui, passa o dedinho. Ó. Fizemos isso. Vem aqui no pescocinho, dá uma apetadinha nela. Tranquilo? Bom, essa daqui é o molde do babadorzinho. O babadorzinho, eu coloquei junto com a asinha, tá? Então vamos lá, vamos fazer o nosso molde. O nosso molde. E nós já estamos acabando, tá? Falta só o babador. E a asinha. Simples assim. Demora um pouquinho, mas tudo vai dando certo. Né? Bom, então vamos lá no babador. Um pouquinho de maricena. O babador também é a mesma coisa, não deixa ele tão grosso, tá? O babadorzinho vem aqui e faz a bolinha dentro, a bolinha dentro, um cortezinho e vem moldando pra fazer a gostosura de ondinhas. Fizemos, tira o do meio e vai ficar assim, ó. Vamos experimentar como que vai ficar aqui? Ó. Deu certinho. Tiramos e vamos passar a cola pra fazer o babador. O nosso anjinho já está quase no final. Pronto. Vamos colocar aqui. E vocês vão notar que conforme a cabecinha, ela vai ficar grande. Né? Então, eu vou mostrar pra vocês um segredinho. Vem, junta. Ó. Vem, amassa aqui e aperta um pouquinho. Aperta um pouquinho. Vocês viram que deram uma sobrinha? Como nós vamos colocar a asinha, você vem aqui e corta. Ó. E faz isso. Vem e pronto. Lembrando que aqui nós vamos colocar a asinha. Ó. Agora vamos pro último passo. O último passo é a asinha. Não ficou bonitinho? Nós vamos colocar essa aqui, ó. E vamos fazer. Olha a massa. Essa massa, eu falei pra vocês que dá pra fazer duas, né? Pois é. E dá direitinho. E quando sobra, vocês podem ainda fazer pequenininho. Um anjinho pequenininho. Tá? Esse vai pra lá. Não adianta você querer arrumar a sua mesa, sabe? Porque ela tem que ser bagunçada. Porque a gente toda hora é maizena e tudo, né? Então, lembrando da mãozinha. E sempre. Esse aqui é o seu sempre aliado. Um pouquinho mais pra untar. Vamos pra asinha. Ó. Ó. Tá vendo que legal? E sobrou... Um legal. Sobrou um tantão pra gente fazer. Vou abrir mais um pouquinho. E depois é só decorar. Pronto. Vamos agora no molde. Eu estou usando tudo a tesoura. Ó. Tesoura, faca, tudo que você tem em casa. Pra você ver que não é difícil de você trabalhar com esta massinha. Água, graças a Deus, nós temos, né? A maizena, você compra uma caixa e não é tanto que a gente usa. Sabonete, você sempre tem em casa. Que é o pão molhivo que eu gosto de trabalhar. Né? Então, você vem. Ó. E tá feita a nossa asinha. Fez. Vamos pôr aqui pra gente ver como que a gente adapta. Ó. Colocou. Fez. Ai, ficou ótimo. Agora, a gente tira e vamos para a cola. Essa cola não pode ser pouquinha. E nem tantão. Sabe? Porque ela vai colar a asa. Então, vai ficar em cima da roupinha de tudo. Tá ok? Ó. Ondinhas. Pegue aqui. Coloque. Firma um pouquinho. Deu uma abaixadinha aqui, ó. Pegue e deu uma abaixadinha. Ó. Vou virar pra cá pra vocês verem melhor. Vem nas bordinhas da asinha. Não é interessante? É muito gostoso fazer esse anjinho. Bom. O nosso anjinho aqui, ele já está pronto. Agora, nós temos que dar uma linfadinha na cabecinha. Fez isso e ela já vai estar pronta. Aí, nós podemos decorar com glitter, que já tem cola. Ou, se não, esses focozinhos aqui. É, strass. Pode ser pérola, mas bem miudinho. Tá? Vamos pegar um pouquinho aqui. Eu vou pegar uma toalhinha. Pinguinho na água. Opa. E vamos tirando o excesso. Vocês podem, depois, tirar bem o excesso, tá? Nós estamos tirando aqui um pouquinho. Eu estou tirando um pouquinho. Porque nós vamos fazer a coroinha dela. E que nós vamos passar. Pronto. Depois, a gente, com um tempinho, deixa secar mais um pouquinho. Ela limpa mais o rostinho dela. Ok? Pronto. Vamos reservar esse pedaço. Esse aqui, olha aqui que legal, tá? Ainda sobrou. Dá pra mais um anjinho. E uma coisa importante, não deixa de um dia pro outro. Você sempre guarda e faz no mesmo dia, tá? Pra você não perder a sua massa. Vamos lá fazer isso aqui. E pra gente acabar. Então, você vem aqui, ó. Olha que interessante. Você vai vir aqui e vai vir fazendo isso daqui, ó. Em volta dele. Em volta dele. Em volta dele todinho. Pode fazer assim, pode fazer pinguinhos. Do jeito que vocês acharem que é mais legal pra vocês. Tá? Pode decorar. Pode decorar com pontinhos de tinta. Mas lembrando que, como ele é bem artesanal, vamos colocar essa colinha ou se não, um estraço que fica mais gostosinho, mais bonitinho. E, principalmente, na hora de secar, que já fica com brilho. Vamos passar na mãozinha. Na mãozinha, às vezes, lá atrás, não dê pra passar. Tá? Mas o que você faz? Deixa só na frente. Ó. Só na frente. Vamos do outro lado. Olha que interessante. Fala, nossa, eu errei. E, de um lado ficou pregadinho, o outro não ficou. Isso aqui não interfere em nada. Tá? E nunca que vai ficar um igual ao outro. Vamos colocar aqui no babadorzinho. Tá ficando bonitinho o nosso anjinho, né? E vem aqui, ó. E faz também. Quando você fala em artesanato, é... Não preocupa se ele é 100%, porque nunca que tem nada 100%, tá? Artesanal é artesanal. Tudo feito à mão. E se você faz um, dois, três, nunca que um vai ficar igual ao outro. Vamos fazer aqui atrás também. Você pode abusar da decoração, da criatividade. Ó, já está finalizando. Sem entupir, a gente limpa, né? Ó. Dá uma sacudidinha que ele volta. E essa cola, ela não sai, tá? Pronto, finalizamos. Agora, vamos fazer a coroinha. A coroinha, você vai fazer ela aqui em cima. Ó. Vem, dá a volta na cabecinha. Pronto. E finalizamos o nosso anjinho. Pronto. Está aí o nosso anjinho perfumado para várias ocasiões. Simples assim. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. E aqui está a nossa, o nosso anjinho. Desejo a vocês um feliz Natal e um feliz Ano Novo. E que 2022 venha com muita saúde e paz para você e para a sua família. Tchau, tchau. Tchau, tchau.